Lil Nas X, I've sent you to five years in Montero State Prison. Se nós fazemos agora experimentos de raciocínio às pessoas com novidade condicionada, por exemplo, os invisuais, como é que eles conseguem ver a descrição da obra? Como é que eles fazem isso? A descrição da obra, temos ali um guia em braile, que devemos também mostrar. E algumas pensas que eles podem tocar também com os maus. Aqui eu vou puxar de ir a coisa que estão. É todas as esculturas de bronze. Algumas das pessoas têm um áudio? É, nós temos um áudio guias. Portanto, aquele parque de Ourada tem um número. No áudio guia pressionamos esse número e depois vamos ouvindo o que ele nos vai dizendo. Fala sobre a obra e sobre o autor e depois diz, se quiser saber mais, tem portuguesa em inglês, e se quiser saber mais, pressione o número que ele depois diz e depois ele vai sempre dando mais informação acerca da obra que estão a fazer. Há o Matriznet. Conseguem consultar o Matriznet? Se for a Matriznet, depois escolhe o Museu Malhoa, o nome da obra. Ele depois tem lá a descrição toda da obra. Pintura a Loli, quando é que foi feita, quem é que pintou, o que é que representa. Tchau, tchau, tchau. E aí